Você já se perguntou por que algumas pessoas precisam suar a camisa para ganhar dinheiro, enquanto alguns parecem enriquecer facilmente? Segundo T. Harv Eker, o autor do livro Segredos da Mente Milionária, existe um motivo por trás disso, e ele é bem diferente do que você pensa. A maioria das pessoas diria que enriquecer ou se manter na pobreza ocorre por conta de diferenças de educação, de inteligência, de talento, de oportunidades, de métodos de trabalho, de contatos, ou até mesmo de sorte. Alguns diriam que é resultado da escolha certa de empregos, negócios ou investimentos, mas não é nada disso. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou dizer o detalhe mais importante para enriquecer, para você saber como você pode ficar rico começando do zero e se tornar o primeiro milionário da família. E eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, porque eu estou preparando novos vídeos para desvendar os segredos da mente milionária. A verdade é que a maioria das pessoas pensa que ter dinheiro tem a ver com ser mais inteligente, talentoso ou mesmo sortudo. Mas a resposta, segundo Ecker, o autor do livro Segredos da Mente Milionária, está no modelo mental de dinheiro que todos nós trazemos gravado no subconsciente. Para ele, mesmo quando uma pessoa domina a área em que atua profissionalmente, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para um alto nível de sucesso, ela jamais vai enriquecer. E se por acaso isso acontecer, é possível que em pouco tempo ela perca tudo o que conquistou. Em geral, as influências recebidas na infância moldam o nosso destino financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos construtivos ou mesmo destrutivos. Por isso, se você é pai ou mãe, precisa cuidar com as frases que fala para seus filhos. Como, por exemplo, não dizer a eles que dinheiro não dá em árvore, para que eles não cresçam com a percepção de que dinheiro é algo difícil de conseguir. A boa notícia é que, felizmente, ninguém é obrigado a amargar as consequências dessa programação mental negativa por toda a vida. Ao aprender os princípios da mente milionária, é possível nos recondicionar em termos de pensamentos e ações para atingir o sucesso de um modo tão natural quanto as pessoas ricas. Ao identificar as crenças prejudiciais e a transformá-las, temos mais chances de ser bem-sucedidos e fazer o dinheiro crescer e trabalhar a nosso favor. Saber lidar bem com os recursos materiais também pode melhorar os nossos relacionamentos. Afinal, infelizmente, é comum que casais briguem porque não possuem o mesmo modelo mental. Existe uma diferença entre o modo de pensar e agir das pessoas ricas e o daquelas que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. O autor do livro Segredos da Mente Milionária comenta que as ideias que ele traz sobre riqueza não se tratam de verdadeiro ou falso, porque não existe certo ou errado. São apenas os resultados que ele observou. Ou seja, se você achar que o ensinamento é útil, você pode aplicar também. Caso contrário, você pode descartar. A vida é sua e você a vive como quiser, fazendo também as escolhas que você quiser. O fato é que devido ao modelo mental de dinheiro, algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras estão destinadas a uma vida de dureza. O primeiro passo para saber a qual time você pertence é fazer uma análise sincera sobre as suas crenças a respeito do dinheiro. Você sente medo de ter muito dinheiro? Você tem medo de fazer sucesso e depois perder tudo? Você tem receio de pessoas interesseiras? Você tem pavor só de imaginar que o dinheiro pode corromper o seu caráter? Ou fazer com que as pessoas ao redor mudem de atitude só porque você ficou rico? Quais são os seus medos? Cada um desses temores precisa ser trazido à luz da consciência e depois enfrentado. A verdade é que se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Comece a observar. A maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma. Quase todos os ricos pensam de um jeito que é completamente diferente das outras pessoas. O que ocorre é que o modo de pensar determina as ações dos indivíduos e consequentemente os seus resultados. A grande chave de tudo está em passar a pensar como os ricos, pois isso vai fazer com que você também passe a agir como eles. E em consequência, enriquecer também. Tudo que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Dedique-se de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Aprenda tudo o que puder sobre o funcionamento da mente humana e se concentre principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Os ricos pensam de um modo diferente das pessoas que não possuem dinheiro e até das que têm uma vida confortável em termos financeiros. Perceba-se os seus pensamentos estão te empurrando para longe da riqueza. E o mais importante, aprenda técnicas de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu tenho uma mente milionária. Te convido também a se inscrever no canal se ainda não for inscrito porque eu estou preparando novos vídeos para você entender como os ricos pensam. O fato é que qualquer pessoa pode ter tudo o que quiser nessa vida se aprender o segredo que eu aprendi e que agora eu quero te repassar. Um segredo pode ser a diferença entre uma vida plena ou frustrada e você pode estar de posse dessas lições ainda hoje. Você pode contar com a minha ajuda para te explicar como funcionam esses mecanismos. Eu reuni todos os mais valiosos ensinamentos que eu aprendi sobre reprogramação mental no treinamento chamado Mestres do Universo. É um curso muito ousado porque eu trago ensinamentos avançados de poder do subconsciente e lei da atração. Mas com o compromisso de falar tudo em um linguajar simples e acessível para que você possa colocar tudo em prática o mais rápido possível. Porque eu acredito que conhecimento gera compromisso. Agora eu estou aqui para te ensinar tudo isso da forma mais simples e descomplicada. Eu vou direto ao ponto sem enrolação. É tudo o que você precisa saber para transformar a sua realidade. E tudo o que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática. Esse é um treinamento altamente avançado e repleto de informações que você provavelmente não vai encontrar disponíveis por aí de forma tão direta, objetiva, descomplicada e acessível. Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade e você precisa desse treinamento, eu quero ver transformação na sua vida. E tudo começa na mente. O link para o curso está na descrição do vídeo. E se você for meu aluno, não esquece de escrever um comentário em um vídeo. Eu adoro receber comentários de alunos. E para você entender mais sobre a mente subconsciente e como ela pode impactar a sua vida, eu vou deixar aqui também uma playlist de vídeos para você saber como pode reprogramar seu modelo mental para o sucesso. Até!